Fala galera, hoje eu tô aqui na terra do Arrocha, em Candeias, não é isso? Eu tô com o André aqui, que vai explicar um pouquinho como foi que surgiu esse Arrocha pra entrevistar quem, ó? Ariane Azevedo, que vai tá participando hoje do jogo da verdade, viu? Já falei com ela que não pode mentir, tem que contar tudo pra gente. Mas André, que é o esposo dela, vai contar um pouquinho a gente sobre essa história, né, do Arrocha e de como trouxe essa mulher pra quem, André? Você que é daqui? Sou, sou daqui, né, André, são quase, o Arrocha agora tá completando 20 anos, né, esse movimento começou no ano de 2000, com a banda Asas Livres, na época era somente Pablo e Jai, que era o tecladista da banda e proprietário da Asas Livres, em seguida a gente veio fazendo o trabalho de Nara Costa e aí veio surgindo outros artistas, né, como Tairone, Silvano Salles, Lachistude 10, entre outros. E a cidade de Candeias é contemplada hoje e titulada também como o berço do Arrocha, né, a casa do Arrocha. Como foi ter conhecido a Ariane? A Ariane, na verdade, eu conheci através de um projeto que tava acontecendo na escola dela, que ela estudava, e eu, sendo artista na época, fui convidado a participar desse evento. Quando eu cheguei lá, ela fez uma participação cantando assim, sem nada, sem instrumento nenhum, só capela, aí eu me impressionei com um timbre de voz, né, eu disse, poxa, essa menina tem um potencial muito grande. Naquela época, o contato, a gente trocava MSN, né, chamava, message, né, MSN. Só que aí a gente ficou um tempo sem se falar e anos depois a gente se encontrou na cidade de Madre de Deus, eu fazendo um evento lá num boteco, num restaurante bar. Aí ela chegou, toda animada e tal, poxa, deixa eu cantar uma música, eu disse, tudo bem, venha. Aí eu perguntei a ela, que música você quer cantar? Ela, vamos cantar aquela música do filme O Guarda Costa? Aí eu olhei assim, eu disse, a de Whitney Houston? Aí eu disse, ela fez sim, eu disse, tá bom, tudo bem, você toca, eu disse, toco. Nós aí começamos a tocar a música, cara, foi impressionante. A estrutura do restaurante não veio abaixo porque realmente era muito boa, mas a vó dessa mulher sacudiu o ambiente no dia, né. Daí em diante, a gente realmente trocou contatos, né, a gente começou a se falar e tal, como amigos. E aí foram surgindo oportunidades, até que um dia a gente se encontrou numa festa, ela muito da gaiata e ousada, aí olhou pra mim e fez assim, vem aqui que eu quero falar com você. Eu disse, o que foi? Aí me deu um beijo. Eu disse, eu não sou mal criado, né, não vou ser mal criado, claro, aí retribuí. E dias depois ela aí me intimou mesmo, ela falou, você não quer namorar comigo? Eu disse, você nunca pediu. E aí daí em diante a gente começou a namorar, só que esse relacionamento construiu-se também um projeto, né. Começamos a trabalhar juntos, a gente fez muito barzinho, né, E o barzinho, assim, pra ela foi muito bom, porque é uma escola, é escola de todo cantor, todo músico. Fazer o barzinho é essencial, né, uma cantora autodidata como ela, pra ela foi fundamental, né. E hoje, de quatro anos pra cá, a gente vem fazendo esse trabalho com a Ariane no movimento Arrocha. Eu disse, pensando comigo, eu disse, poxa, eu sou um dos precursores do Arrocha, eu ajudei a fundar o movimento. Eu vou fazer a proposta pra que a Ariane seja cantora de Arrocha. E aí ela aceitou a proposta, né, e no início ficou assim, poxa, eu vou cantar Arrocha. Eu disse, vai, não se preocupe não, eu tô sempre por aqui, né, pra te dar segurança, não se preocupe não. E aí as coisas foram acontecendo, né, e o trabalho, graças a Deus, tem, tem, assim, ganhou uma proporção muito boa, muito grande. E hoje ela é titulada como Rainha do Arrocha, título que era da cantora Nara Costa, na qual também eu trabalhei, né, na época de 2002, 2003, por aí, foi quando a gente começou o nosso trabalho com Nara. E hoje Nara é evangélica, é cantora evangélica. E em uma entrevista pra um determinado colega, né, de trabalho de vocês, em um determinado jornal, eles disseram assim, poxa, como essa coisa de título de Rainha do Arrocha, que que, na verdade, deu esse título pra ela foi o Alex, nosso querido, Alex Lopes, nosso querido, né. E aí ficou aquela coisa, então o jornal aí, a gente precisou entrar em contato com a Nara Costa, e ela gentilmente, muito gentilmente, muito educadamente nos recebeu, assim, dizendo que a gente podia ficar tranquilo, né, ó, descansem, fiquem tranquilos, deixe que a Ariane agora possa brilhar dentro do Arrocha, né, eu passo, sim, essa coroa pra ela, até porque, é, eu não vejo, assim, outra, assim, humildemente também falando, ela foi muito humilde falando, ela disse, eu não vejo dentro desse mercado, André, é, é, outra cantora com a voz que a Ariane tem, né, então, assim, acho que ela vai nos representar muito bem, e eu fiquei muito feliz, né, eu fico muito feliz com as palavras de Nara, nós começamos um trabalho junto, ela sempre me chamou de irmão e tal, a gente sempre teve esse carinho com o outro, né, e dentro do Movimento Arrocha, eu, graças a Deus, tive o respeito, sempre tive o respeito de todos os artistas, músicos, colegas de trabalho, né, é, na verdade, é uma história muito bonita, muito bacana, né, eu, às vezes, eu digo para ele, eu digo, eu fico sentindo que essa geração atual não sabe realmente o que é música boa, o que é uma festa gostosa, né, porque antigamente, nós lotávamos os clubes, as casas de show, e era muito jovem, a galera dançava e cantava bastante, né, hoje, temos alguns artistas que se destacaram, que tem feito esse trabalho, tem feito um bom trabalho, né, apesar de tudo, mas, assim, é uma história legal, são 20 anos de trabalho que a gente tem se dedicado para segurar o movimento, né, temos grandes representantes hoje no cenário que se fortaleceram no movimento e permaneceram até hoje como o Pablo, que é a maior voz do Arrocha, temos o Tayroni Cigano, né, que é, assim, um artista fantástico, o show de Tayroni é fantástico, né, e Silvano Salles, assim, que eles viajam o Brasil inteiro e, assim, todas as vezes que a gente chega no show, todos eles nos recebem com muito carinho, cara, com muita atenção, né, o último show mesmo que nós fomos de Pablo, ele mandou o microfone para a Ariane e eu, falando com o produtor da banda, eu disse assim, não tem participação programada para hoje, ele disse, não, não precisa mais programar, o Pablo já determinou que quando vocês, quando vocês estiverem presente, que é para poder vocês fazerem parte do show dele, então, assim, para nós, para a gente, assim, é uma honraria muito grande dentro do nosso movimento. O Pablo também, que eu tive a oportunidade de trabalhar, ainda quando o grupo Arrocha, quando ele saiu da banda As Livres, eu fui tecladista de Pablo, e aí eu já não estava mais com a Nara, né, e aí fui fazer o trabalho com o Pablo. Foram, assim, quase dois anos de trabalho, foi muito bom trabalhar com ele, né, a equipe toda, assim, muito competente, muito responsável, sempre dentro de uma organização muito boa, e isso, né, deixa a gente muito satisfeito, cara, muito, muito feliz dentro do nosso movimento, e, enfim, né, hoje o nosso movimento faz parte de um grupo de artistas que abrangem hoje o país inteiro, que é o sertanejo, né, o sertanejo abraçou a causa do Arrocha, né, nós temos aí hoje Marília Mendonça, Nayara Azevedo, Mara e Maraíza, que são cantoras de sertanejas, mas que agregaram o ritmo Arrocha dentro dos seus movimentos, né. Esse ritmo que nasceu aqui, né, em Candês, e nada melhor estar na terra do Arrocha para entrevistar a rainha do Arrocha, mas não é qualquer entrevista não, ela está tensa aqui, não é qualquer entrevista não. Andréia, já vi que você é gente boa, você vai autorizar a sua esposa a participar do jogo, na verdade? Claro que sim, autorizado. Você é marido. Então, pronto, autorizou, se ele autorizou, a gente vai fazer. Viu, Nayara, agora você não tem como correr mais do jogo da verdade aqui do Birimba Notícias, mas antes, a gente tem que fazer um juramento para ver que realmente você vai falar toda a verdade. E se ela não fazer, André, vai lhe comprometer, viu? Vamos lá, mãozinha para frente, aí você tem que falar assim, eu, Ariane Azevedo. Eu, Ariane Azevedo. Prometo. Prometo. Falar a verdade. Falar a verdade. Nada mais que a verdade. Nada mais que a verdade. Sobre a pena. Sobre a pena. De nunca mais. De nunca mais. Fazer amor. Fazer amor. Eu falei que era que eu ia comprometer, tá vendo? Se mentir aqui, nunca mais, vai ter um negócio que Andréia não vai subir mais. Então, tem que falar a verdade, tá certo? Então, a primeira pergunta para Ariane Azevedo no jogo, da verdade, eu tô sabendo, eu cheguei lá em Terra Nova, já me falaram que teve um escândalo lá, que teve uma bebedeira lá, tô sabendo de tudo, viu, André? Outro dia lá em Terra Nova, não foi isso? Mas aí, a gente vai perguntar agora a primeira pergunta. Já ficou bêbada e fez aquele grande escândalo? Já. Como foi isso? É, porque eu sou uma criatura meio acismada, né? em termos de amizade, relacionamento, né? Quando eu começo a me sentir ameaçada demais, quando eu começo a ver pessoas que gostam de pirraçar esse negócio, eu já começo a explodir, eu sou muito fácil de me explodir assim. Hoje eu tô melhor, hoje eu tô melhorzinha, mas eu já fiz muito barraco, sim, mas eu tive que aprender a me controlar com muitas coisas, né? Eu acho que aprendizado serve, todos nós, a gente sempre tem aquela experiência ruim, né? Pra que a gente venha aprender. Eu como artista hoje, eu tive que me educar, é, a evitar esses tipos de confusões, né? Cisme, senta, conversa, chama a amiga, chama o marido, chama qualquer que for, e eu acho que é mais fácil o mais certo a fazer, mas eu já fiz, já muito, viu? Então já fiz, já percebi, André, que ela é ciumenta, né? Muito. Extremamente ciumenta. Ela é extremamente ciumenta. Você tem que andar, né, certinho. Faço o que eu posso pra andar na linha, me esforço bastante. Quantos anos, não sei se você se falou, quantos anos de casamento? Na verdade, na verdade, são dez de relacionamento, né? Dentro desses dez anos, a gente ficou separado um tempo, mas, daí, a gente sentou novamente, nós dialogamos, temos uma filha, e aí, foi melhor, né? O melhor, eu sempre fui muito família, né? Eu sempre tive, eu tive uma educação muito, muito boa, graças a Deus, e eu sempre prezei pela família. Então, quando eu vi a minha filha perguntando, poxa, cadê minha mãe e tal? E aí, aquilo me apertava, sabe? E aí, um dia, eu sentei com ela e disse, Aline, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar porque nós temos uma filha e eu não quero que a minha filha cresça longe da mãe, né? e tendo, e tendo, assim, alguma indiferença com a mãe, porque não é, não parte dos meus princípios, sabe? Da minha religiosidade, nunca, nunca foi a minha ideia, sabe? Então, a gente sentou, a gente conversou, e aí, resolvemos reatar o relacionamento. e dentro desse acerto nosso, foi que nós realmente começamos a levar o trabalho mais a sério ainda, né? Porque a gente passou a, o nosso trabalho passou a ser o nosso pão de cada dia. Então, a gente precisava se dedicar demais a isso, né? E, eu aproveitei isso e consegui agregar o útil ao agradável, né? O trabalho e a família. Pronto, então vamos voltar agora para outra pergunta aqui, né? Ele está falando tanto aí da família, mas você já foi traída? Já, normal, acho que nunca foi, né? Você descobriu como foi? É, as pessoas falam, prints, esse negócio aí, mas acontece, normal, faz parte da vida, mas passou já, né? Passou. E hoje eu estou, estou no meu casamento, estou bem. Mas fora do casamento, já traiu? Já, já sim, é claro. E eu sou meio assim, vingativa, tipo, se eu souber de alguma coisa, eu gosto de pagar com a mesma moeda, sabe? Fazia muito isso, mas hoje eu estou até mais tranquila, hoje, eu estou bem mais tranquila, né? Pela Ariane, que era antes, que eu era totalmente transformada, né? Do hoje, você está me vendo aqui hoje, antes eu era mais uma agoniada, é, eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e beber, sair, e querer ver uma amiga aqui, outra amiga ali, mas hoje, é como o André falou, hoje a gente está bem família, a gente faz tudo junto, então, é isso aí, já fiz sim, mas hoje eu estou tranquila. Mas assim, fazer tudo junto, sempre junto, tem seu pós, e tem seu contra também, né André? Como você dá esse conselho às mulheres também, que trabalham justamente com o seu marido, né? Porque tem aquele momento que a gente quer ter, é o nosso momento, mas como vocês têm tão trabalho, em casa, tudo junto, como é essa história? É um conselho, é um conselho para eu dar para a galera, as mulheres, né? O fundamental de tudo é o diálogo, eu acho que o diálogo é tudo, na vida do ser humano, porque, às vezes a gente, sabe de terceiros, às vezes tem pessoas que querem o seu mal, às vezes, sabe, e acaba, querem destruir aquela pessoa que, a gente que está unido, né? Às vezes não é nem verdade, às vezes está acrescentado esse negócio, então eu tive que aprender muito isso, então mulheres sentem a conversa, eu acho que é o melhor que todas nós temos a fazer, ao invés de tomar uma atitude precipitada, sentar e dialogar é tudo, é tudo na nossa vida, tanto para o homem quanto para a mulher, serve para os dois, serve para os dois. Eu acho que vai ser a outra resposta, não vou perguntar, porque está aqui no script, né? Eu quero saber se você já foi expulsa de alguma festa, por um barraco. Não. Não? Não. Eu acho que sim. Não. Não, não, não. Os barracos que eu já fiz, eu não preciso ser expulsa, não, porque sempre tem amizades, a galera que é verdadeira, fã, chega, conversa, André também, né? Ariane, isso, Ariane, aí fica no meu pé, aí não precisa ser expulsa, não. Mas nas baladas da vida, já ficou com alguém, e no outro dia não sabia nem o nome dele? Já. Mas isso aí só foi duas vezes. Como foi uma dessas vezes? Não, não vou dizer que foi ruim, porque não foi, foi bom, mas eu acho que ali não ficou guardado na minha memória, para ficar lembrando, ah, saudades, não. Acho que para mim foi ali, porque eu bebi, estava bêbada, mesmo deixei passar e foi. E fã, e fã, já ficou com algum fã? Fã, 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 fã já. Como foi que esse fã, que conseguiu, Ariane? É porque tem pessoas que foram bem mais próximas à minha vida, e nessa a gente cria um carinho, um afeto, um afeto muito grande. E aconteceu, aconteceu, mas não levou adiante, entendeu? Assim, porque tem certas coisas que a gente permite, e eu acho que as coisas acontecem em nossas vidas, se a gente permitir, se a gente está permitindo que um relacionamento, algo que a gente já ficou com alguém, ou tem um relacionamento com alguém, aconteça, é porque eu permiti, eu permiti, eu quis, mas rolou algumas vezes assim, mas hoje, um tem um respeito ao outro, e passou. Mas já, fiquei já com afano. E agora, eu quero saber, a pergunta que não quer calar, para encerrar com chave de ouro aí, já transou a três? Ai, gente, é um negócio estranho. Assim, porque eu nunca, na verdade, é a minha primeira vez participando de verdade e mentira. mas como eu não posso mentir, eu já sim, já aconteceu, já sim, e eu acho que hoje em dia, eu acho que as coisas acontecem, eu acho que, ah, porque não, porque não aconteceu, ah, gente que fica se justificando demais, esse negócio, acho que esses que são mais, uns incubadinhos, né? Mas eu acho melhor falar a verdade, já aconteceu, meu marido sabe, porque ele sabe, entendeu? Porque a gente não tem segredo nenhum, eu acho que o casal também tem que ter o diálogo, tem que saber de tudo, então, André, hoje eu não tenho mais segredo nenhum com o André, já tive muito segredo, né? Tanto ele, quanto eu, mas hoje, eu não tenho medo de dizer, não tenho medo, ele sabendo, eu acho que para mim está tudo ok, não devo nada a ninguém, então, a vida é minha, então eu faço da minha vida, né? Da nossa vida, o que a gente quiser, então, já fiz, já foi bom, entendeu? E se tiver que rolar de novo, vai rolar no tempo certo. Não, tá vendo Alex Lopes, você falou que a Ariane ia recuar, não, ela tá aqui. Mas peraí, Alex Lopes, aquele show que você não ia participar. Você achou, foi descarado. Meu padrão, te amo muito, viu? Alex Lopes, grande beijo, Bira, amo, 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 amo de coração, meus padrinhos, né? Eu não recorrei não, falei, viu? Tá vendo Alex? E aí gente, essa mulher, eu já falei com ela, em outras oportunidades, que ela tem uma voz que encanta, quando ela canta, realmente todo mundo, né? Se rende, porque realmente é um talento nato, ele falou que é autodidata, não é isso André? E melhor ainda, porque é um dom divino mesmo, né? A gente não poderia deixar esse jogo da verdade especial, com a Ariane Azevedo, com a nossa rainha do Arroça, cantando e contemplando essa grande voz, não é isso André? Então, a voz, o momento é seu. Essa é a regra do jogo, o que não quer pra si, não vai ser com o outro, eu já descobri, tô no quarto do ladrão, tô te dando troco, no mesmo matão que você tá com ela, essa é a regra do jogo, tudo que a gente faz, um dia vai ter volta, se ontem eu chorei, hoje é você quem chora, me diz o que você vai fazer agora, vai bater na porta ou vai embora. É isso aí, todo mundo já sabe se dá pra falar a verdade, chama que eu vou, chama a China Fax. E aí, Obrigado.